Olá, meu nome é Paula Ferreira, eu sou dermatologista aqui da Prime Care. Quero conversar com vocês sobre cuidados com a pele no inverno. O que fazer e o que não fazer. No inverno, a gente tem uma menor umidade relativa do ar. E essa umidade menor, ela acaba roubando a umidade da nossa pele. Deixando ela mais seca. Além disso, no inverno, a gente tem o frio e o vento que também resseca a pele. E há hábitos. Os nossos hábitos no inverno não dá pra gente negar, né? É impossível negar um banhinho quente. Então, a água quente, ela resseca ainda mais a nossa pele, assim como a utilização de muito sabonete e bucha. Por quê? A nossa barreira que torna a nossa pele, ela é feita de gordura naturalmente. E outras substâncias que atraem a água pra pele. E vocês sabem muito bem que lavar uma panela suja de feijoada com água quente, sabão e bucha é ótimo pra tirar a gordura da panela, né? A mesma coisa com a nossa pele. Acaba tirando a gordura boa da nossa pele e deixa a pele ainda mais ressecada. E a pele ressecada, ela perde aquele brilho, aquele vício natural. Ela fica mais branca, opaca. Fica também focada com aspecto, assim, de descamação, né? Mais esbranquiçado. E o toque fica mais áspero, né? Aquele toque gostoso. Além disso, acentuam as linhas da nossa idade. Então, aumentam as folhinhas. Tudo isso a gente tem com a pele ressecada. E além disso, tem pequenas fissuras. A pele fica aparecendo, em casos mais avançados, né? Aquele terra abatida das áreas mais secas, do agreste, né? E aquelas pequenas fissuras que abrem a nossa pele, permitem a entrada de substâncias externas, causando alergia. Como, por exemplo, poluição, ácaros ou perfumes, coisas que normalmente não iriam dar alergia. Como a pele, ela está muito aberta por conta do ressecamento, acabam entrando essas substâncias e causando alergia. Uma das alergias mais comuns nos meus pacientes agora, são alergias nas mãos. Por conta do excesso de limpeza que a gente está tendo que ter, por conta da pandemia. E também da utilização de álcool gel. Isso, por si só, já resseca a pele. E aí, entrando em contato com outras coisas, como detergentes, produtos de limpeza, a mão das pessoas realmente está ficando muito prejudicada. E além desses sinais, os sintomas que eu falei, da pele ser opaca, sem brilho, com descamação, a pele começa a coçar, ficar vermelha, pode ficar até inchada, meio edemaciada, e cheio de linhasinhas, que são as fissuras causadas por excesso de coçar o local. Caracterizando, de verdade, uma alergia, um eczema, por conta da... Que começou com a pele seca e piorou com a utilização de substâncias aí sobre a pele. Além disso, a pele ressecada, ela também aumenta o risco de ter infecções. Porque as bactérias e vírus também entram com maior facilidade. Então, o que fazer na pele durante o inverno e o que não fazer? O que fazer? Tomar banhos curtos. Pessoal, eu sei que o banho é muito gostoso. É uma hora de relaxamento, mas a gente tem que tomar o banho lá por volta de 5 minutos. O sabonete, de preferência, é sabonetes líquidos, porque os sabonetes em barra, eles não conseguem chegar no pH que é próximo à nossa pele. O pH da nossa pele gira em torno de 4,5 a 5,5. E no processo de fabricação do sabonete, o líquido, ele ganha. Ele chega mais próximo a esse pH, portanto, ele não resseca tanto a pele. Além disso, evitem buchas, porque bucha é ótimo pra quê? Pra tirar a gordura natural da pele e deixar a pele mais ressecada. Então, o que fazer? Banhos curtos, com sabonete líquido, sem bucha. E saiu do banho, pessoal, utilizar um hidratante funcional. Aqueles hidratantes que são de farmácia, que são mais próprios pra pele ressecada. Saiam do banho, já deixam lá no box, seque a pele sem esfregar, seque a pele dando pequenas batidinhas e já fica o hidratante logo em seguida, antes de se vestir. É o horário ideal pra hidratação da nossa pele. Isso garante que a pele fique com mais brilho, com um vício bonito, que tire as pequenas linhas, as ruguinhas superficiais que já vão se formando, né? Deixe uma pele também com um toque mais sedoso, mais agradável, e previne as alergias e as infecções. E o que não fazer, então? Não tomar banho pelando. Vocês podem aquecer o seu banheiro, né? Antes de entrar no banho. Não utilizar muito sabonete. De preferência, assim, as áreas da região da axila, região genital e nos pés. O restante, o shampoo vai, consegue limpar o restante da pele, a não ser que você pratique atividade física e transpire muito. E também não esqueça do hidratante diariamente. O hidratante é importante, já que os sabonetes e a água quente não sabem diferenciar o que é sujeira, o que é gordura natural e boa da pele. Acabam tirando tudo isso. E o hidratante, ele vai repor. Tanto aquelas substâncias que atraem a água para a pele e mantém a água lá hidratada, como também as substâncias gordurosas e quíticas na vida da nossa pele. E muito importante, pessoal, lembrem de tomar água. Porque uma grande porcentagem da unidade da nossa pele vem da água que a gente toma. E também no inverno, a gente esquece de tomar água, né? Então, novamente, lembrar de tomar água, fazer a hidratação por dentro e a hidratação por fora, através do hidratante, minimizando aqueles efeitos que o frio, o ventre, a baixa unidade relativa do ar que vem junto com esse verninho gostoso, já prejudica ainda mais a nossa pele, né? Pessoal, é isso. Eu peço que vocês entendem temas para que a gente fale um pouco mais sobre cuidados com a pele. Se inscrevam no canal e até a próxima! Se inscrevam no canal e até a próxima!